E aí, tudo certo? Eu fiquei um tempo sem postar vídeos, mais ou menos uma semana se eu não me engano É porque tá meio complicado na escola, eu tô com alguns problemas, principalmente com provas E daqui a pouco vai ter o vestibular, falta eu acho que, sei lá, um mês mais ou menos pro Enem E simplesmente não tive tempo, não tinha como gravar vídeos, eu não tava afim, não tava nem conseguindo desenhar direito Então, até pra conseguir gravar alguma coisa, agora que eu tô um pouco mais aliviado Eu peguei esse desenho do Viking e vou fazer esse esquema dos vídeos anteriores, o vídeo de análise Mostrando mais ou menos como eu fiz o esqueleto, os processos que eu segui pra poder chegar nesse resultado final No caso, o desenho foi à mão, eu fiz os traços por cima digital pra poder explicar melhor Esse desenho original, eu postei... op, o que que é isso? Ok? Desenho original, eu postei no Twitter, pra quem não viu, se quiser acompanhar o Twitter Quem não sabe que eu tenho Twitter e tal, essas coisas assim E vamos começar, beleza? Como primeiro passo, eu sempre faço em verde aqui Eu fiz o formato da cabeça, no caso uma cabeça grande, por quê? Não é que a cabeça é grande, é que a proporção da pessoa... da pessoa não, do garotinho é pequena Exatamente por ser um garotinho Quanto mais novo, maior a proporção... não, menor a proporção na verdade, né? Porque é menor a quantidade de cabeças No caso aqui, eu fiz aqui, ó... uma, duas, três, quatro cabeças de altura É um bom tamanho pra uma criança, sei lá, sete anos mais ou menos Eu daria sete anos pra esse garotinho Fiz a marcação do ombro, na verdade eu fiz errada aqui a sequência Do ombro e da cintura, como sempre Nesse primeiro passo, a linha da coluna e tal Segundo passo aqui em vermelho Eu já adicionei aonde vai tá o nariz É... um rascunhozinho de onde vai tá o nariz Aonde vai tá a pupila E as sobrancelhas, orelha, boca E comecei a dar volume pro tronco Aqui no caso, né? Um negócio mais simples E os esqueletinhos do braço, perna E aonde vai tá a espada mais ou menos Eu fiz só uma cruzinha Pra poder saber onde tá Vou ver se é o tamanho dela mais ou menos E depois eu faço os detalhes nela Em rosa Eu já dei uma detalha só maior Esse desenho não foi muito complicado Não foi uma coisa que me tomou muito tempo E também não tem pra que eu tomar muito mais tempo aqui Por quê? Porque eu não vou mostrar como eu fiz a roupa É... só o que eu fiz de rascunho básico Em rosa Eu fiz o formato da pupila, certinho O formato do olho Do contorno do olho, né? Os cílios, peraí que tá... Salívio É... fiz o capacete dele Eu devia ter feito a cabeça um pouco menor É... em altura aqui Porque o capacete não fica tão colado na cabeça Fiz os chifres do capacete Só o rascunho deles, ele seria mais ou menos assim, né? Saindo do lado da cabeça As ombreiras Aqui já eu fiz um pouquinho de perspectiva Porque eu achei que ficaria melhor Explicar já com perspectiva e tal Essas coisas assim Adicionei volumes nos braços Na mão e tal Já detalhei a espada Vai ficar mais ou menos como ela fica no final É... claro que você precisa de sombrear Os detalhezinhos mínimos e tal Essas coisas assim O cachorro tá arranhando a porta Certo Fiz o volume das pernas No pé aqui eu acho que nem precisei Nem precisei porque tava uma pose boa Cachorro arranhando a porta E a marcação aqui do cinto Como eu fiz a última vez Eu não vou detalhar o desenho Como eu fiz Na versão final Porque ia tomar muito tempo E é meio que desnecessário Porque cada um faz Da forma que quer No caso a roupa e tal Essas coisas assim Essa versão final aqui Como vocês já devem ter visto no começo Quem já viu aí o desenho faz um tempo E é isso Espero que tenha gostado do Viking Espero que tenha gostado do vídeo Da explicação Mosca desgraçada Da explicação E é isso aí Não esqueça de avaliar o vídeo Clicar em gostei Não gostei Adicionar os favoritos E se quiser continuar acompanhando Essas séries do canal Não se esqueça de se inscrever lá em cima E não esqueça de deixar um comentário Não esqueça de um monte de coisa É isso aí Valeu Falou